Bom dia a todos, muito obrigado pelo senhor ministro, senhores embaixadores. Minha pergunta primeira com relação a um anúncio feito pelo ministro Joaquim Leite há pouco sobre a meta de desmatamento. A ex-presidente Dilma, em 2015, havia anunciado para as Nações Unidas que nós reduziríamos, eliminaríamos o desmatamento ilegal até 2030. O senhor está falando em antecipar a meta de 2030 para ainda antes. Antes quando? 25, 26, 27? E uma segunda pergunta. O Conselho de Direitos Humanos aprovou há pouco uma resolução, inclusive com voto favorável do Brasil, em que o direito a um meio ambiente saudável e sustentável é um direito humano. O Brasil ontem apresentou emendas que desfigurariam essa resolução, pedindo para que o Conselho de Direitos Humanos reafirmasse a soberania nacional sobre os recursos naturais dos países. que ameaça o Brasil vê a sua soberania sobre recursos naturais para apresentar essa emenda? Por gentileza. A primeira, nós devemos apresentar um plano, eu fui o responsável por criar o plano de combate ao desmatamento do governo federal em 2019, a gente fez uma revisão dos planos anteriores, o maior desafio que foi feito nesse plano foi trazer um componente que não tinha nos planos anteriores, que é pagamento por serviços ambientais. foi um trabalho feito em conjunto com o governo federal, o congresso, os estados, municípios, ONGs, empresas privadas. O grande desafio do novo plano é o pagamento por serviços ambientais, que não existia no plano anterior. Nós devemos apresentar um plano novo agora, a revisão desse plano agora nos próximos dias, para antecipar, provavelmente antecipando alguns anos, o desmatamento ilegal. Em relação à soberania, eu gostaria de lembrar que no acordo do clima, ele deixa clara a soberania das nações para definirem quais atividades e como vão atuar nesse conceito ligado a clima, emissões. Então, não tenho dúvida nenhuma que um acordo, todo acordo de clima, quer garantir, sim, o meio ambiente a todos, e aí a todos não significa só o Brasil, tem que ser as 194 partes, já que é um acordo multilateral, e ao mesmo tempo garantir a soberania de cada país. Cada vez tem, claramente, no acordo do clima, não vou te falar obrigação, porque você tem um compromisso de fazer, mas nem todos os 194 países têm compromissos nacionais determinados, anunciados, e nem todos os países estão com ambição e com a atuação como o Brasil está atuando. Eu não vejo risco nenhum em soberania, num acordo de clima, em relação ao meio ambiente. Eu acho que nós todos temos a responsabilidade, como país, como nação, de atuar para preservar o meio ambiente e garantir uma nova economia verde. Eu acho que o grande desafio do mundo é transitar de uma economia atual para uma nova economia verde, como eu falei. Mais importante do que o plano, não mais importante, porque são iguais, mas o plano de crescimento verde do Brasil traz muito mais do que somente emissões, porque eu acho que o Brasil tem um desafio à conservação florestal, o Brasil tem um desafio ao uso dos recursos naturais. Então, nós temos um gigantesco desafio, sim, que é sair de uma economia para uma nova economia verde. Esse é o desafio que não é só brasileiro, é mundial. Vamos ter mais duas perguntas, uma desse lado e outra aquele senhor que eu já passei duas vezes, já vamos chegar. Desse lado, a senhora que está aqui, por favor. Bom dia, meu nome é Mayara Subtil, eu sou da Rede Amazônica. E a minha pergunta vai direto para o ministro Joaquim Leite. Ministro, tem o projeto de lei 528-2021, que é da autoria do deputado federal Marcelo Ramos, que trata justamente da implementação e da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. E aí eu gostaria de saber se coincide com a linha de pensamento do próprio governo federal referente às negociações que serão feitas na COP e se a aprovação desse projeto, de fato, pode ajudar o Brasil nesse sentido. Eu tive uma reunião com o presidente Lira para falar um pouco sobre o desafio de criar um mercado de carbono regulado no Brasil. Nós apoiamos, sim, em criar um mercado regulado, um mercado onde a gente consiga atrelar o carbono brasileiro à exportação, que eu acho que nós vamos ter um produto para exportação chamado crédito de carbono. É um desafio criar uma legislação, e por isso que foi feita a nossa reunião, para trazer algo que seja possível atrelar o mercado internacional. Então, o que nós entendemos, uma das soluções para uma nova economia verde, para uma economia de baixa emissão, para redução das emissões, emissões que podem estar em uma atividade que não está abaixo de uma NDC, então você vai ter lá uma atividade que está fora que ela pode compensar as suas emissões, uma vez que nem tudo será imediatamente reduzido, nem todas as emissões serão imediatamente reduzidas, como é um desejo de todos, inclusive do governo brasileiro. Mas essas reduções nós não vamos conseguir reduzir na velocidade desejada a compensação de parte dessas emissões, desde que a empresa tenha metas claras de neutralidade em carbono até 2050. Aquilo que não se consegue reduzir imediatamente por uma questão tecnológica ou uma questão econômica, a compensação e esse mercado de compensação pode ser, sim, um componente para contribuir com esse tema que é neutralidade em carbono em 2050 e os países atingirem as suas metas. Eu chamo a atenção para o desafio que se tem quando se cria um mercado voluntário ou quando o governo brasileiro negocia perante a outros países uma posição brasileira em relação ao clima. Existe um conceito na Copa do Clima de responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, países que se desenvolveram economicamente emitindo gastos de efeito de estufa e regiões que quase não emitiram nada e não se desenvolveram. Cobrar de todos uma meta de redução de emissões linear seria injusto e por isso que se criou esse conceito de responsabilidade comum, porém diferenciada. Países que se desenvolveram poder ajudar países que não se desenvolveram e precisam dar esse salto para uma nova economia verde. O Brasil tem a sua própria Conferência do Clima porque ele tem as suas partes brasileiras. Eu chamo a atenção que quando você negocia o Brasil não é um país que nem uma Inglaterra que é um país com uma atividade específica que nem alguns países que tem uma característica única. O país é um continente. O que é verde para Roraima o que é verde para São Paulo para o Rio de Janeiro nós temos muita diferença entre os territórios brasileiros e nós temos que ter uma responsabilidade de criar uma política tanto de mercado de carbono quanto de redução de emissões que façam que todos os territórios brasileiros cresçam com responsabilidade e com baixa emissão. Então nós temos que tentar fazer políticas e negociar uma negociação como um único país mas com diferenças territoriais bastante desafiadoras. Então esse é um papel nosso lá em Glasgow temos esse gigantesco desafio mas eu acho que nós vamos conseguir sim trazer chegar a um consenso lá e trazer sim uma nova economia verde para o Brasil que já está acontecendo mas que vai acontecer com certeza de uma forma mais clara daqui para frente. vamos a última pergunta que a agenda do ministro possivelmente esse tema não será não será esgotado a gente tem que ter consciência disso mais duas o ministro abriu aí para mais duas mas já prometi para o colega aqui que seria a próxima seria dele. Obrigado embaixador bom dia ministro os senhores todos falaram da questão de expectativa de sucesso da COP26 ah perdão sou o Daniel Carvalho da Bloomberg nessa questão de expectativa de sucesso em que é que os senhores acreditam que vai ser possível avançar por exemplo nessa questão da regulamentação do artigo 6º nessa questão da compensação dos países que se desenvolveram antes com os países que não se desenvolveram há uma expectativa de solução real ou de apenas um avanço e até que ponto que daria para avançar obrigado eu vou separar um pouco a sua pergunta vamos lá o sucesso da COP26 o clima é engajar o mundo na direção de uma nova economia verde em 2015 foi prometido nesse acordo de responsabilidade comum porém diferenciada que os países ricos iriam financiar em 100 bilhões de dólares os países em desenvolvimento para conseguir atingir as suas metas e fazer essa transição para uma nova economia verde o sucesso dessa da cúpula do clima é fazer com que a gente consiga mais do que isso que a gente consiga engajar todos os países inclusive o Brasil na direção de uma nova economia verde isso não significa condicionante em nenhum momento o governo federal está condicionando atuar no combate ao desmatamento ou criar um programa de crescimento verde a financiamentos internacionais nós estamos mobilizando todos os países e principalmente os países ricos inclusive o Brasil está mobilizado nessa nova agenda verde para que a gente chegue com um número muito maior do que esse isso sim seria um sucesso que a gente conseguisse mobilizar o mundo na direção de uma nova economia verde em Londres teve um país que sugeriu que o número não fosse 100 bi por ano fosse 700 bi em Milão teve um país que sugeriu 1 trilhão de dólares por ano o próprio governo acho que americano comentou que dá subsídios de quase 1 trilhão de dólares para uma economia ainda baseada em combustível fóssil eu acho que a cúpula do clima que vai acontecer em Glasgow pode trazer ao mundo a responsabilidade de todos inclusive do Brasil o Brasil está fazendo a sua parte vai fazer a sua parte vai ajudar a incentivar projetos verdes e uma nova economia verde mas com responsabilidade a responsabilidade é fazer com que o clima seja a melhor qualidade de vida a todo cidadão brasileiro não deixando nenhuma parte nenhuma parte nenhum território para trás porque nós temos que dar muito incentivo quando você quiser sair de um barco a remo na Amazonas para um barco elétrico talvez não tenha tomada para carregar graças a Deus a matriz elétrica brasileira é muito boa mas talvez ele encontre uma tomada em uma itá para carregar o seu barco elétrico como que eu faço esse salto para ele não ter que passar pelo barco combustível fóssil muito incentivo econômico muita tecnologia é isso que o programa de crescimento verde pretende e eu acho que é isso que a COP do clima deveria ter como sucesso tecnologia inovação empreender o desafio dado para a gente criar uma nova economia verde está claro o Brasil está dentro dele vai atuar nessa direção e espera mobilizar os países para ter o mesmo consenso chegar a volumes muito maiores de financiamento e incentivos econômicos para inovação tecnologia para a gente transitar para uma nova economia verde que todos esperamos que seja o mais breve possível última pergunta então vai ser desse lado para manter a alternância bom dia ministro sobre eu queria saber exatamente qual vai ser a composição da delegação quem vai chefiá-la se o vice-presidente Hamilton Mourão vai participar e vai chefiar porque ele havia pedido ao presidente e se nessa composição vai se repetir a participação de agentes de inteligência da BIM como houve na última COP em Madrid se isso já foi decidido e a segunda pergunta é sobre um novo relatório que foi publicado pelo Carbon Brief que coloca o Brasil como o quarto emissor historicamente o que vai na contramão de dados usados pelo governo brasileiro porque passou a usar a se calcular agora o uso da terra a questão de uso da terra de desmatamento então o Brasil estaria como o quarto maior emissor histórico um pouco atrás dos Estados Unidos China e Rússia e um pouco à frente da Indonésia se o governo vai contestar isso na COP qual vai ser a posição levada pelo Brasil obrigado a comitiva sou eu que vou ser o chefe da comitiva do governo brasileiro como todo ano foi junto com o Itamaraty nas negociações a gente está montando as comitivas porque até ontem a gente tinha uma lista vermelha então estava bastante restrita a ida de todos para Glasgow e a gente está montando agora a comitiva deve sair um decreto apresentando qual vai ser a comitiva a restrição ainda é complexa porque é uma questão de logística também tem uma questão de hospedagem que não está muito fácil conseguir lugar para ficar em Glasgow em relação você falou carbon o que? carbon alguma coisa eu na verdade eu não sei na verdade quem são talvez eu não tenho a informação de que se é um dado oficial a gente tem trabalhado com o NFCCC com os dados da NFCCC o Brasil tem sim um desafio para zerar o desmatamento e para zerar atingir a neutralidade em carbono independente do dado que vier de algum órgão como você comentou de carbon que venha dizer que o Brasil é uma colocação diferente do que talvez esteja nos relatórios da NFCCC eu acho que o mais importante é o compromisso de meio ambiente que o Brasil tem o compromisso desse governo em relação a criar uma nova economia verde o futuro do emprego verde está aqui e o presente do emprego verde está aqui eu fui semana passada para uma para uma fábrica em passo fundo de biodiesel e aquele emprego já está lá já está acontecendo uma fábrica fatura 2 bilhões de reais por ano gerando emprego gerando renda esse é o futuro do Brasil e o futuro do Brasil por uma característica natural o Brasil tem muita muita biodiversidade tem muita oportunidade por essa natureza que nós temos que tem que ser protegida mas ao mesmo tempo pode criar uma nova economia verde então independente do número eu acho que o desafio que nós temos é ser empreendedor olhar para frente não ficar apenas conversando falando e fazendo reuniões o que nós vamos tentar apresentar em Glasgow é um Brasil empreendedor levando casos de empreendedorismo ambiental para dentro do estande de Glasgow e dessa forma deixar claro o compromisso do governo brasileiro com a agenda ambiental mundial claro com a soberania conforme o próprio acordo de Paris já define que são os países que definem aí as suas atividades e as suas ações um minuto acho que o embaixador Paulino quer fazer um comentário não é exatamente um comentário quero me colocar à disposição dos jornalistas que estão aqui para conversar um pouco mais depois separadamente não aqui nesta sala lá embaixo enfim numa área arejada eu estarei desde o início da reunião o ministro Joaquim Leite deverá um pouco depois e eu quero como tem sido aqueles que já me conhecem queria me colocar à disposição eu sempre estou disponível para conversar com as senhoras e com os senhores sobre os temas que são prioritários para o Brasil responder a questionamentos ouvi-los e também produzir informações para que a gente evite o relativismo dos números que é uma contradição em termos ou bem a gente polui mais ou polui menos ou emitimos mais ou menos esse carbon brief eu confesso que eu não tive acesso a essa informação se puder me passar Felipe eu vou dar uma olhada mas eu tenho seríssimas dúvidas quanto a sem ter ter lido o documento quanto a digamos a a precisão desses dados não faz sentido com os dados da própria convenção não faz sentido com os dados sentido com os dados que nós manejamos aqui seja no Ministério do Meio Ambiente seja no MCTI enfim e com os dados oficiais enfim mas obviamente eu estou disponível para ouvi-los e conversar e me colocar à disposição muito obrigado aconselho a todos os interessados a aprofundar esse debate e aproveitar esse oferecimento do embaixador Paulino que além de ser um dos melhores quadros do Itamaraty está muito envolvido na preparação da COP esteve recentemente na pré-COP com a equipe do MMA todos os ministérios tem trabalhado realmente num espírito de integração total com muito diálogo com o Congresso inclusive com muita escuta em relação ao Congresso em relação ao Judiciário também ao TCU à sociedade civil aos governos dos estados a preparação da COP já se tornou tradicionalmente no Brasil e no mundo um grande exercício de deliberação coletiva e ele está sendo conduzido com maestria eu diria pelo ministro Joaquim Leite pelos outros ministros envolvidos ministro Ciro Nogueira o espírito todo como eu disse a missão que nós recebemos do presidente é fazer da COP26 fazer Brasil fará tudo se tiver ao seu alcance talvez mais além para fazer da COP26 um sucesso retumbante eu queria só acrescentar um agradecimento ao país anfitrião ao Reino Unido por ter levantado as restrições que dificultavam bastante a ida das delegações mais oficiais e não oficiais a Glasgow havia no caso do Brasil como é comum uma defasagem entre a realidade e a imagem nesse caso do Covid também já há três meses ou talvez um pouco mais que a situação epidemiológica graças a Deus tem melhorado constantemente aqui no Brasil os números de vacinação também ultrapassamos vários países graças ao esforço do Ministério da Saúde do Ministro Queiroga então agora para isso se refletir numa imagem numa percepção lá fora demora um pouco tanto que nós tivemos a crise dos estudantes brasileiros que iam começar enfim queriam começar o seu semestre escolar o semestre no Hemisfério Norte começa em setembro e estavam com dificuldade para obter visto foi um grande esforço o embaixador Paulino teve também muito ativo nisso e eu creio que a imensa maioria dos estudantes depois de muito suspense muita tristeza às vezes a pessoa consegue a universidade dos sonhos não consegue por causa de visto e com o diálogo diplomático com a cooperação das embaixadas aqui em Brasília a quem eu agradeço também nós conseguimos resolver essas coisas a coisa está bem encaminhada e eu creio que essas restrições serão atenuadas na medida do possível sem algum atraso em relação à realidade então para encerrar eu queria convidar o ministro Joaquim Leite a dar algumas palavras finais primeiro obrigado a todos é sempre um prazer estar aqui para a gente trabalhar junto de forma integrada como bem comentou o governo federal está integrado sim ministério da ciência tecnologia ministério da economia ministério da agricultura todos atuando de uma forma integrada ministério da justiça com combate na questão de clima a casa civil também muito contundente em relação ao apoio que ele dá para esse tema temos um desafio o Brasil tem um desafio talvez um desafio maior que os outros países porque o Brasil tem um desafio conforme escrito no artigo 2 do acordo do clima de reduzir emissões erradicar de pobreza que é gerar emprego e renda e garantir alimento ao mundo esses são 3 desafios que poucos países tem o Brasil tem esses 3 desafios para o próximo até 2050 vamos dizer assim temos esses desafios mas entendemos que sim com o esforço do governo federal de uma forma integrada da iniciativa privada atuando com empreendedorismo com inovação e com recursos incentivos econômicos nós vamos chegar lá nós vamos com certeza ter uma nova economia verde e o mundo terá sim e se depender das negociações aqui das relações internacionais chegaremos a um consenso chegaremos a um consenso que é um desafio mundial mais recurso mais incentivo mais inovação mais empreendedorismo para o planeta criar uma nova economia verde mundial de baixa emissão de neutralidade de carbono mas ao mesmo tempo alimentar o mundo e erradicar a pobreza especialmente nas regiões que tem muita floresta ao redor do mundo não é exclusividade do Brasil ainda há um desafio de acabar com a pobreza porque a gente tem que achar uma solução para remunerar quem cuida de floresta não só no Brasil mas em todas as florestas tropicais provavelmente obrigado a todos obrigado aí e aí e aí a gente tem que achar a gente tem que achar